Fala meus amigos, tudo bem com vocês, pessoal? Quero ver quem que adivinha que lugar que é esse que eu vou mostrar pra vocês nesse fim de semana Tem até um mar lá, mas eu não tô no litoral Alguém identifica? E olha, quem falou Cunha acertou Estou na Pedra da Marcela Até uma curiosidade pra vocês A Pedra da Marcela pertence a Paraty Mas o acesso dela é por Cunha E o acesso aqui ao parque da Pedra da Marcela Tá muito diferente da última vez que eu vim Eu vou falar um pouco pra vocês O mirante continua lindo E hoje eu consigo até ver o mar daqui E olha, a primeira diferença que eu vejo aqui Já são essas proteções aqui, ó Que antes não tinha E agora tem, o que aumentou a segurança do pessoal Mas olha como é linda a vista aqui, gente E tudo depende também do horário que você vai vir Do dia Você pode chegar aqui e ver um cobertor de nuvens E não conseguir ver o mar Inclusive tem vários seguidores que já vieram aqui E não conseguiram ver o mar Hoje a gente consegue ver tudo muito bem Olha, são vários cantinhos lindos, gente Que a gente tem aqui Olha só a imensidão disso É muito bonito Tem bastante inseto aqui, hein, gente Então é bom passar um repelente Muito protetor solar na subida, né Porque hoje, por exemplo, o sol tá bem forte E olha, vocês sabem que o parque tá passando por uma reestruturação agora Logo, logo vai ser cobrado o ingresso pra entrar aqui Essa área da Pedra da Marcela faz parte do Parque Nacional da Serra da Bocaina E agora eles estão até regulamentando e separando alguns espaços aqui Pra fazer camping Então esse espaço, por exemplo, é reservado pra camping Você pode vir, traz sua barraca, não paga nada O parque abre às 17 horas de sexta E fica aberto diretão até às 17 horas de domingo Tem essa área e tem outras áreas também espalhadas por aqui Ó, e ali tem a torneirinha também Isso já aqui em cima, né, pra você encher sua garrafinha Então pra você subir, você traz a garrafinha Tem os vigias aqui fiscais que orientam também Isso não tinha da outra vez que eu vim pra Cunha Aqui tem outro mirante, lá pra baixo tem outra área de camping Então agora tem esses fiscais que eles te ajudam Tiram dúvida, te ajudam a estacionar Tá bem melhor E por enquanto não tá cobrando Ó, escadinha na pedra A gente já consegue ver uma melhora, né, da estrutura aqui Vamos ver ali, ó, tem gente Ai, a pessoa traz até um pano pra deitar É bom demais, né? Lindo! Olha essa outra área de camping aqui O som também, né? Aqui é gostoso, hein? Porque, ó, a vista que tem E venta, gente, venta Eu imagino como deve ser aqui à noite Frio, né? Então se for acampar aqui tem que vir muito bem agasalhado Muito bem preparado Ó, esse aqui é o mirante do outro lado Que eu tô mostrando pra vocês Também dá pra ver o mar Aqui, inclusive, é até mais amplo, eu acho, o espaço E tem as cerquinhas ali de proteção Você também pode ver Tem gente até com binóculo ali, ó Pra conseguir ver mais de perto Olha os doguinhos aqui também na pedra da Marcela Pra quem pergunta se pode levar Pode, gente, mas a trilha é bem íngreme, né? A estradinha, então eles cansam Se for a tina do Guilherme, por exemplo, ficar um bug Não aguenta, né, Gui? Tadinha Eu acho que ela não consegue nem subir o primeiro degrau Ó, a gente chegou aqui Esse burrinho, sei lá se é um burrinho ou isso Tava aqui, bem na porta Ali também tem um Ó, gente, a porteira continua a mesma, né? E aqui começa a subida Pra Pedra da Marcela Só que agora, antes da porteira Tem um portal Então você pode estacionar bem lá na frente Amigos, ó, e essa daqui é a estrada Que dá acesso à Pedra da Marcela Não é uma estrada muito boa Você tem que ficar desviando de algumas pedras 20 minutos, mais ou menos, de percurso Meu carro é baixo Às vezes dá umas batidinhas aqui Mas nada aqui seja impossível Isso aí Amigos, e olha só esse lugar agora Que a gente vai mostrar aqui em Punha Esse é o Canto das Cachoeiras Tem restaurante pra você se alimentar E tem algumas quedas de cachoeira Que a gente vai Com uma trilha super simples Super rápida E eu vou lá mostrar pra vocês Depois eu vou almoçar Vou fazer meu pedido E esse lugar aqui Tá sendo muito visitado aqui em Punha Então é um destino bem legal Pra você vir Ó, amigos Esses daqui são os pratos Que são servidos aqui São quatro opções Truta assada Risoto de shiitake Lasanha Ou rabu de frango caipira A gente já escolheu aqui Cada um escolheu um prato Ó, nós chegamos aqui Nas primeiras quedas Olha que delícia, Maria Tem até banquinho, Guilherme Pra sentar Dá pra entrar na água ali em cima Que eu vou mostrar daqui a pouco Pra vocês Aqui também E a moça tava explicando Que aqui não dá pra você nadar Sabe? São mais poços Pra você se molhar Se refrescar Olha lá embaixo também Nossa, achei muito gostoso E dá pra gente subir mais Vou subir pra mostrar Ai, que delícia Nossa, gente Aqui é gostoso, hein? Caramba, aí eu não trouxe sunga Vai de bermuda Vai ser isso É uma hidromassagem natural Entra lá, Guilherme Vai, Maria Entra com essa bermuda mesmo Molha Mesmo assim Vem Rápido Ó, alguém tá com medo De entrar nessa cachoeira Já foi em coisa muito pior Ah, vai logo Vai Um, dois, três E... Que jeito Não vai rolar Olha só Que delícia Chegamos aqui Em mais um poço Que dá pra se refrescar E dá pra fazer ali Em cima também, ó Entrar nas águas ali pra cima Vamos continuar A estrelinha é bem simples, gente É uma subidinha aqui Mas é coisa de dez minutos Tem pessoal aqui tirando foto, ó Aqui a gente mostra as dificuldades pra vocês Vocês viram que eu não entrei na água Porque a água tá gelada E eu tô sem sunga também Então eu teria que entrar com a minha bermuda Vai ficar molhado Vocês sabem como que vai ser, né? Uma bagunça Ó Tem plaquinhas aqui Proibido de supernação Pedras pra nos escorregar Muito lindo, né? A gente já sentou aqui na nossa mesa Porque o nosso almoço ficou pronto Olha a minha truta Que delícia Nossa, essa saladinha aqui Esses legumes Tá bom demais A Maria é um rabo de frango Pratão, hein, Maria? Vai sobrar, certeza Sobrar pra o Guilherme comer, né? Com certeza, né? É um risoto, né? Risoto do que mesmo? Shitake Risoto de shitake Isso daqui é um cuscuz, parece, né? De pinhão Cuscuz de pinhão Gente, aqui é assim, ó Cada um pede um prato E aí fica esse intercâmbio aqui, ó Todo mundo experimentando de todo mundo A Maria Cabana com a minha truta Né, Maria? Olha o Guilherme também, gente Também quero comer, tá? Não, tem que comentar Quer experimentar E olha que delícia, gente Vocês sabem que aqui em Cunha Tem muito pinhão, né? E a sobremesa aqui no canto das cachoeiras A gente vai de pudim Com farofa de pinhão Vocês gostam de pinhão? Meus amigos Vocês sabem que pousada aqui em Cunha Né, já é a segunda vez Que eu venho aqui na pousada Conchego da Bocaina E até vou falar pra vocês Olha que bonitinho os chalés Eu tô no chalé lá de cima Que depois eu vou mostrar pra vocês Bem lá em cima Que é um chalé família Que tem dois quartos Então se você vai vir com família É até melhor você ficar lá Essa pousada É tão engraçada a história Porque vem muitos seguidores Do São Paulo Interior pra cá E se as pessoas vêm aqui É porque elas gostaram, né? Aí até brinquei com o Guilherme E com a Maria hoje cedo Falei assim Será que a gente vai encontrar Algum seguidor no café da manhã? Não é que a gente encontrou? As primeiras pessoas Que a gente viu no café da manhã Eram seguidoras Do São Paulo Interior Que inclusive já estão aqui Pela segunda vez E olha A área da pousada É muito gostosa Porque ela é bem ampla Uma área verde Os chalés Todos bem espaçados Um do outro E da última vez que eu vim aqui Nem tinha essa piscina Então eles estão melhorando bastante Cada vez melhor Os animaizinhos lá As galinhas Já falei pra vocês, né? Que meu sonho é ter um galinheiro em casa É a primeira que eu não tenho nem casa, né? Então já fica difícil aí Patinhos na lagoa Eu acho super gostoso isso, ó Amanhã eu vou mostrar pra vocês O café da manhã daqui Gostosinho também Ó, pessoal Daí a gente chegou aqui na pousada Olha quem que a gente encontrou aqui Parece a Tina, né? É o marido da Tina Que a Tina não conheceu ainda O Bono Essas daqui são as seguidoras Que a gente conheceu aqui, ó A Bruna e a Fer A Fer falou que viu a Maria Primeira, né, Fer? E a Maria Como que você falou mesmo? A menina do blog E a gente já chegou aqui Já abriu uma cervejinha E tá uma prosiana Aqui num frio de cunha Que só você dá Ó a Tina, seu marido aqui, ó É o pretendente Pretendente da Tina Ó, uma coisa que o Guilherme Adora fazer Estamos eu e a Maria aqui Você tá ligando a TV pra quê, Guilherme? Pra vocês terem companhia, gente Você liga a TV e vai tomar banho Mas é bom alguém ter que falar alguma coisa Ficar aqui de silêncio, né? Você quer silêncio, Maria? É, Maria? Hã? Você quer silêncio? O Guilherme, ele liga a TV, gente E vai tomar banho Tipo, ele acha que a gente quer assistir TV Eu não quero assistir TV Senão fica um silêncio Estarecedor, horrível Então liga lá no outro quarto Ah não, gente Vamos assistir o comendador Bom dia, meus amigos Olha só o dia, amanheceu Bem ensolarado aqui em Cunha Olha essa sala de estar aqui Que bonitinha da pousada E agora eu vou tomar café da manhã Guilherme e Maria já se serviram E aqui, ó A gente entrega o pratinho pra Larissa E a Larissa aqui nos serve Lembra que eu falei pra vocês De mortadela no café da manhã de hotel? Aqui tem Acho que a Larissa ouviu os stories E colocou Tem biscoitinho Bolos Pães Queijo também Meus amigos, ó Às vezes as pessoas perguntam, né? Se é difícil colocar a lente Eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco Já limpei a mão Essa minha lente é descartável, tá? Isso aqui eu aprendi com uma amiga Inclusive quando eu comecei a colocar a lente Meus amigos Agora eu vim visitar um dos famosos Campos de lavanda aqui em Cunha Que é o lavandário O pessoal já tá aqui, ó Se organizando O pessoal vem muito pra ver o pôr do sol Eu não vou conseguir ver o pôr do sol Eu não vou conseguir ver o pôr do sol Mas olha como que o espaço é gostoso Quem tem mobilidade reduzida Idosos que precisam subir com o carro Podem subir aqui e deixar o carro Nessa parte de cima também Aqui, ó Além desse canto de lavandos Também tem virantes aqui Você pode sentar, relaxar Igual o pessoal tá aqui, ó Essa vista A vista de Cunha Ó E o sol Tá rachando Cadê o sol? Vai pra cá Ó, muitas pessoas às vezes perguntam, né Qual que é a melhor época pra visitar o lavandário Os campos de lavanda aqui de Cunha Não existe Pessoal, eles plantam lavandas o ano inteiro Então, em algumas áreas vocês vão ver As lavandas que não estão floridas Em outras áreas vão ver as lavandas com flores mais bonitas Então, sempre vai ter um lugar bonito pra você ver Um lugar bonito pra você tirar foto o ano inteiro E aqui no meio das plantações de lavanda Também tem essa lojinha onde o pessoal experimenta O famoso sorvete de lavanda Eu nunca experimentei, então não sei, gente, se é bom E além do sorvete de lavanda Também tem produtos feitos à base de lavanda, né Produtos pras mãos, pro corpo, pra casa Aromatizantes Aromatizantes Cosméticos Essências Pensa num lugar delicinha pra tomar café, gente Fim de tarde Vou tomar um cafezinho aqui no Café Moara Um ambiente super gostoso, ó, com várias mesinhas Tem na área interna, tem aqui na área externa também Maria e o Guilherme já estão ali fazendo os pedidos deles Eu também já fiz o pedido Vou mostrar pra vocês o cardápio, que é o que vocês mais gostam de ver, né Ó, aqui eles têm um café, inclusive café coado, que eu gosto muito Depois eu vou mostrar pra vocês Vem até no quadrozinho As bebidas geladas, bolos, tortas E também os sanduíches, que são bem pedidos aqui Depois eu vou mostrar também o que a gente pediu E o que eu acho bacana daqui, ó, que tem vários objetos espalhados Pela área verde, aí o pessoal tira foto Vê se não é bonito, olha isso, uma turbina de avião Tem uma hélice ali, tem os fusquinhas Pra quem não sabe, Cunha é conhecido também como a cidade dos fuscas Olha esse fusca todo estiloso Que a gente encontra aqui também Ó, é um cantinho mais bonito que o outro Olha a namoradeira ali na janela Janela da casinha de número 15 Ah, veio com criança Tem playground também A gente fez o pedido e já tá quase ficando pronto E olha só que bacana agora que tem aqui também no Café Moara Essa loja com várias roupas femininas Inclusive essa loja também tem no centro de Cunha Com os acessórios super diferentes, ó Mulherada gosta, né Chama Cisal o nome dessa loja Ó esse colar aqui, R$35 Tem de vários preços, pulseiras Muito bonitinho esse espaço Aí às vezes vocês vão fazer uma viagem Não sabem o que vai levar de lembrança, né Passa aqui no Café Moara Leva uma lembrancinha Um chapéu de repente Quem gosta de chapéu? Roupas Chinelos Um monte de coisa pra você escolher, ó Opção que não vai faltar Olha aí, chegou que eu pedi essa torta aqui com alho poró Que eu amo Olha que bonitinho esse café coado, gente Falei pra vocês, né Que vinham até com coador Agora parou de pingar Maria tá com um suco ali Que tá com uma cara boa demais, Maria Suco de que mesmo? Amora, né? Amora Pãozinho na chapa Guilherme pegou um lanche Um sanduíche aqui de carne Nossa, quanta carne, hein? Delícia, né? Sem miséria Meu Deus do céu Suquinho de uva De uva, ó De laranja E olha só que delícia Aqui nessa lojinha também tem sorvetes Esse sorvete de jabuticaba aqui eu já experimentei Gostei pra caramba Morango Pistache Vocês gostam de sorvete de pistache? Tem umas paletas aqui também, ó Vai querer qual, Maria? Não sei Eu acho que eu vou no jabuticaba Eu acho que eu vou no jabuticaba ou no dininho tricado Olha que delícia a cremosidade desse daqui de jabuticaba A gente achou ele tão azedinho, gostoso Eu tinha mania de chupar jabuticaba e comer a casca Então eu sou meio diferente, né? Vamos dar uma voltinha aqui pela pousada agora, gente Tomar um solzinho Antes da gente sair Olha só esse lago Até agora tava cheio dos patos aqui Ah, tem um pato ali Olha o que a Maria e o Guilherme foram descobrir ali É pra refrescar, gente Pra refrescar Olha que delícia Olha, Maria, entra aí Eu entro aí Tira a blusa Entra Correndo Eu tô de sunga agora Eu não Só vai, você vai Ai, eu quero Olha aqui, meus amigos, a piscina nova Ai, que delícia essa piscina, Maria Dá até muito pra gente entrar Ah, ainda mesmo Tá gelado? Tá gelado? Uhum Nossa, mas esse sol aqui, ó Rapidinho esquenta Olha a arte da Maria Ela quer passar correndo Com roupa e tudo, Maria É Tá louca Um, dois, três, cinco Ah, nem ganhou Dá pra ir de novo A gente veio dar uma andadinha aqui pelo centro histórico de Cunha Essa é a igreja matriz da cidade, né? Eu acho ela tão bonita E tá tendo uma missa lá agora Faz tempo que eu não vou pra missa, hein, gente? Se tivesse tempo, eu acho que eu até ia assistir uma missa aqui agora Olha como que é a praça aqui, ó Essa é a praça da igreja matriz Ó, meus amigos E bem aqui no centro de Cunha também Tem esse espaço aqui Que é o espaço do Cunha Tour Que é uma associação E aqui você consegue tirar todas as suas dúvidas Sobre lugares pra visitar Lugares pra comer Gastronomia da cidade Tem até um mapa interativo aqui Que dá pra baixar E aqui também tem alguns exemplares As cerâmicas Que são produzidas aqui na cidade Eu já falei pra vocês, né? Que Cunha é muito conhecida por suas cerâmicas É uma cerâmica mais bonita que a outra Tem alguns ateliês aqui também Aqui eles estão mostrando A ateliê de cerâmica Suenag Jardineiro Que eu já estive lá também Então se quer levar uma cerâmica boa pra casa Cunha é um dos lugares melhores Um dos melhores lugares pra você achar Meus amigos Cheguei agora pra almoçar nesse meu restaurante Que é o restaurante preferido do Ailton, né? Já falei várias vezes pra vocês Que é o restaurante do Gnomo Toda vez que eu venho pra Cunha Eu gosto de comer aqui Porque é o melhor da cozinha criativa regional Ele já deve estar me esperando Meus amigos Esse daqui é o Gnomo Caio Que a gente veio Já deu aqui a receitinha pra gente O Guilherme O que você perguntou, Guilherme? O Guilherme falou assim Ele é um Gnomo de verdade? Eu falei Com magia e tudo Ele é um Gnomo de verdade? Aí a hora que eu olhei lá Eu falei assim Não é que é mesmo? Olha isso E eu já falei pro Gnomo Que eu vou pedir Um dos pratos que eu vou pedir aqui É a truta modo de Gnomo Que eu gosto muito E ela vem com purê de banana Que eu quero que ele mostre pra mim Como que faz Mas ele falou que vai mostrar Eu vou lá gravar ele fazendo E vou mostrar pra vocês Ó meus amigos Aqui na parte da área verde Do restaurante do Gnomo Ele também montou Esse contemplarinho aqui Só que infelizmente O rio ali Levou um pedaço Do contemplar Agora ele já está organizando aqui Pra voltar a plantar mais lavandas A área verde dele aqui É bem gostosa Tem até uns brinquedinhos Ali pra criança Tem as mesinhas aqui fora Tem mesinhas também Que dá pra você sentar Na área verde E eu estou aqui Tomando uma cervejinha Esperando o meu prato Ficar pronto Olha aqui Tem umas árvores frutíferas também Maria Lixia Maria ama Lixia O que é aquele Melaleuca Melaleuca Acho que não é de comer Né Será que é Responde aqui pra mim Gente Isso é de comer Gente ó E eu com a Maria Quando a gente chegou aqui E o Caio Que é o Gnomo Veio né Falar com a gente Ó o Guilherme Blogueirando lá Ele veio falar com a gente Ele até chorou de emoção Do tanto que ele gosta Da Maria Né Maria Gosta de mim também E ele sabe que eu gosto Muito desse restaurante Eu indico muito pra vocês Porque é uma comida Diferenciada É uma comida que Eu me apaixonei Desde a primeira vez Que eu vim Pelo amor e a magia Que ele emprega nos pratos Né E depois eu vou mostrar Pra vocês também Então foi um momento Bem emocionado Até eu chorei Como sempre né Maria Eu também choro com tudo Sempre choro com tudo Olha que delícia Essa entrada aqui Que chegou pra gente Eu falo pra vocês Que aqui é tudo diferente Essa daqui é uma entrada Com um toque Uma entrada alemã Na verdade né É o fricadé Que é como se fosse Essas almôndegas aqui ó Almôndegas Alemãs de carne suína E bovina Sobre rodelas De tomates verdes Fritos E um molho rosê Aí tem os pães integrais Aqui de Cunha também ó Daquela cidade Olha pessoal Olha pessoal Aqui no restaurante do Gnomo Também gente Tem esse redário Olha que delícia Depois você come aquele Prato maravilhoso Senta aqui ó Deita E relaxa É uma truta inteira É uma truta inteira Uma prata Tive um pratinho aqui Agora vamos investir na culinária alemã Temos lançando novidades E esse aqui é um prato que chama Que ninguém consegue falar Schlatt plat komplett É um prato alemão Um prato misto Que eu dei a minha brasileirada nele Então ele vem com um joelho de porco Que eu corto em forma de steak Sem a pele E ele é grelhado na banha Aqui vem Do frigorífico Berna A linguiça Kalbapruski E a sérvela Uma de vitelo E a outra de bovino O chucrute alemão E aí o toque brasileiro do Gnomo Que é um purê de manjoca Aqui da roça Nossa Esse é o nosso lançamento Em breve vamos estar colocando aí na gente Para todos conhecerem Acompanhado de um drinquezinho Do Gnomo Um drink de cachaça de corosa Ah verdade Que a cachaça Piela Cicabana A gente já percebeu o drink Tá aqui faz tempo né Ah então Eu tô vendo que a florzinha já me inchou Deixa ela mais tente Aí Guilherme Mais grudadinha Pega um pedacinho só Não muito Menos Esse é o drinkzinho Só para deixar feliz É Para deixar feliz Pera aí Deixa o que eu faço Pera aí Vamos lá Ah quebrar mesmo Quebrar mesmo Você coloca aqui Sente o aroma da lavanda E pega um rolinho E aí Delicioso Docinho Docinho Mas vocês sabem que eu não gosto muito de cachaça Então eu vou experimentar Estão insistindo aqui O Gnome está insistindo O Guilherme está insistindo Então se eu fizer cara feia Vocês sabem que é porque não vai mesmo Vamos ver Nossa é doce mesmo Diferente né Esse dá para tomar Parece mel mesmo né É feito com o próprio Ele deve fazer Não sei qual é a receita Mas ele deve Retestilar A própria cachaça É uma calda Chega a ser até É cremosinho né É meio cremoso Marieta tem silêncio A gente vai dividir todo esse prato Essa truta aqui Seria para duas pessoas A gente pediu tudo O Guilherme está até para passar a língua ali também Opa Só falta Só falta passar a língua Porque não pode desperdiçar A gente vai dividir o outro Amigos Eu e a Maria E o Guilherme também Nós estamos aqui Porque eu fiz questão De tirar o Gnome Lá da cozinha dele Para ele dar essa receita Do purê de banana prata Né Gnome Banana prata E agora ele vai falar para a gente Vai explicar para eu tentar Reproduzir em casa Não sei quando Não sei se vai ficar bom Mas a gente tenta Vai lá Caio Explica para a gente Como que é essa receita Dos deuses Primeiramente olha O coração do Gnome Para essa família linda Que eu adoro Meu querido amigo Aelton E a todos vocês Que seguem ele O Gnome Um grande abraço De coração O purê de banana prata É um purê muito querido Aqui no Gnome E eu brinco com as pessoas Que faço assim Eu acho que hoje O ingrediente principal De qualquer comida Chama-se amor E é o que eu procuro ter aqui E passar para todas as pessoas Que vêm Tá certo Aí eu falo assim Olha Dá um raio de amor Para o Gnome Abre a mão Cinco dedos Põe a mão no coração Lembra aqui de Cunha Lembra do Gnome E aí vamos fazer a receita Que é só isso aqui Banana prata Manteiga Creme de leite Noz moscada E sal Para uma dúzia de banana prata Banana graúda A gente não tem peso disso Mas aquela banana Mais ou menos desse tamanho Madura No ponto Não está nem de mais Nem de menos Você põe na água Fervendo Por mais ou menos Vinte Amigos Olha só Esse chalé Que é o chalé lavanda É o chalé de vidro Aqui da pousada Conchego da Bocânia Eu falei para a Larissa Que é a dona daqui Que a próxima vez Que eu vier para cá A gente não aceita menos Não aceitamos menos Olha que lindo A gente ia ficar nesse chalé Mas ele já estava reservado E agora os hóspedes saíram E a gente conseguiu entrar Para mostrar para vocês Olha que delícia Ficar nessa hidra aqui Com essa vista Lindo Bom, agora eu vou mostrar para vocês Uma das cerâmicas Que eu tenho aqui em Cunha Essa é a Sunag Jardineiro Guilherme, o que você comentou, Guilherme? Acho tudo lindo Mas pena que eu não tenho Dinheiro para comprar nada As cerâmicas são um pouco caras, gente Mas é um material muito bem feito, né? Vou mostrar para vocês alguns Olha só que lindas essas peças Esses mais pequenininhos, ó Esse é R$35,00 Aqui R$20,00 Aqui para o bolo R$400,00 Olha esse daqui, gente Que bonito R$460,00 Gente, estou comentando aqui Que eu acho super chique, né? Essas cerâmicas Imagina Esse daqui, ó Eu sei que é para café, ó Mas imagina você chegar Alguém chegar na sua casa Você fala assim Você quer tomar uma água E serve nisso daqui Chique, né? Eu ia colocar água Não ia por café, né? Olha gente, para quem vive perguntando Ele recebe muita pergunta de lugar para visitar no Pôr do Sol, né? Onde que tem dica? Eu já falei assim, ó Quer ver o Pôr do Sol? Ah, Elton, onde posso ver o Pôr do Sol? Na beira da rua Ó, caminhão Tá vendo? É aqui, tem Ó o Pôr do Sol lindo Ah, beleza Olha que lindo, gente Essa paisagem aqui é para poucos Levar na esportiva, né? Porque olha isso que loucura Ai, meus amigos É isso aí Acabou a nossa viagem Guilherme está no volante Espero que vocês tenham gostado Desse destino de Cunha Cunha sempre é uma cidade que cansa bastante a gente Porque tem tanta coisa para mostrar, né Maria? É Pedra da Marcela Que a gente fez É lavandário É restaurante A gente está com a pança bem cheia aqui Depois de comer no Gnomo Espero que vocês tenham gostado, gente Estou deixando todas as fotos lá no feed Para vocês curtirem Comentarem Salvarem E os stories também estão todos salvos Tá bom? Um beijo para vocês Obrigado pela companhia E a gente se vê aí durante a semana Beijo, gente Até mais